Meninas do Brasil, eu tô com coração com vocês muito mais, porque afinal de contas vocês representam o nosso país na Federation Cup. E como eu torço pro tênis feminino, eu sei que vocês lutam muito. É mais uma luta, é mais um degrau. Vale a pena se esforçar. Tô na torcida. Beijo grande.